Olá amigos amantes e apaixonados por Orquídea sejam todos bem-vindos ao canal é que dicas eu sou a vanessa merlin que bom que você tá aqui comigo pessoal está noite chovendo eu cheguei do trabalho mas eu tô preocupada de esperar chegar o fim de semana e não tem uma coisinha muito lindinha aqui pra mostrar pra vocês olha aqui ó estão vendo ali gente tô aqui no meu cantinho das floridas mas tô realmente preocupada de essa planta já tá aberta uns sete dias e eu tô preocupada da floração passar ou não tá plena até o fim de semana para que eu possa mostrá-la para vocês então vou pegar a nossa linda de hoje pra quem não conhece pra quem nunca ouviu falar essa é a irangis biloba é bonita não é ai gente eu tava muito ansiosa essa planta tá com haste floral já ela levou uns dois meses até que essa haste madurasse tá mas eu vou falar um pouco da minha odisseia né no cultivo dessa planta foram três anos gente eu comprei a planta adulta ela não era uma mudinha tá vocês podem ver aqui e foram três anos três anos de cultivo até que veio a floração dela três hastes lindas que eu não queria deixar de mostrar pra vocês vai que a floração passa né ai que coisa linda então a luz de repente não tá muito legal que tá à noite mas acho que o esplendor dessa planta né dá pra gente acompanhar ok então vamos falar um pouquinho dessa gracinha a irangis biloba tá essa coisa linda delicada maravilhosa é uma plantinha africana olha só que maravilha talvez por isso até essa dificuldade no é um cultivo né é uma planta que vegeta em matas úmidas muito úmidas lá da áfrica e todo mundo sabe que essa não é a minha situação aqui em casa aqui em casa não tem muita umidade por isso que eu tive que fazer todas as alterações que eu fiz até hoje que vocês sabem muito bem como é que é ok então é uma planta africana que como a maioria de lá né aquelas plantas do lado de lá olha que graça gente ela também tem tem os seus apêndices né vamos falar assim iguais muito parecidos com os angrecos tão lembrados disso olha que coisa linda então cada florzinha tem essa vamos dizer assim essa protuberância aqui né esse apêndice aqui na parte de baixo na minha opinião é uma das coisas mais lindas é das características mais bonitas dos angrecos e das plantas que costumam florescer dessa forma ela é muito delicada muito delicada tô tomando o maior cuidado para falar dela para mexer com ela aqui com vocês então essa planta ela vamos falar um pouquinho do cultivo dela ela gosta de umidade alta muita umidade do ar e o que que acontece ela não gosta de muita luz apesar de ser uma monopodial ok ela tem que ficar em ambientes mais sombriados então onde é que ela está sendo cultivada aqui em casa lá naquela parte de cima do meu cantinho das das micro orquídeas que eu já falei para vocês estão ali naquele local eu tenho só a luz indireta do sol em nenhum momento do dia pega raio solar ali ok então as plantas como eu falei para vocês que eu ia colocar a um treia naquela naquele local onde fica também a tricoglotes é no mesmo local que tá a heranges tá próximo a um bico de irrigação né no caso de nebulização que é o que eu tenho aqui justamente para que ela tenha mais acesso à umidade relativa do ar então assim se eu não tivesse colocado nesse local com uma luz menos intensa e com é próximo desses bicos de irrigação não teria dado certo esse cultivo a planta quando chegou aqui em casa ela veio no vazinho plástico pequeno não foi nem na cestinha foi um vazinho mesmo e eu fiz o vamos dizer assim o transplante dela para cá tá a aqui não não tem esfagno aqui nesse plantio o meu substrato continua sendo mix de pino drenado com brita e carvão tá é mas isso aqui é o rimitsu né vocês sabem que eu uso o rimitsu na adubação então fica aparecendo que é um esfagno aqui mas não é tá durante três anos eu deixei essa planta ela na realidade ela já ficava ali perto das micro orquídeas mesmo antes da da reforma tá e depois da reforma ela só subiu um pouquinho mas eu já estava até desacreditando porque ela vegetava eu não tinha problema com tá vendo que deu até uma muda mais aqui certo não tinha um problema com o vegetal ela enraizou gerou novas raízes foi um pouco lento mais conseguiu enraizar mas não dava nenhum sinal de aço floral e aí esse ano é muito bonito né estou encantada é encantada com essa planta eu tenho outras aeranges menores também já floresceram até não tive a oportunidade de mostrar pra vocês que uma delas eu cheguei a postar lá no tik tok quem não viu vai lá no tik tok ver são vídeos curtos mostrando só florações aqui que eu tenho pra vocês ok mas essa daqui abriu muito muito bonita ela tem um perfuminho gostoso mas sendo uma uma orquídea de flores brancas ela segue aquele aquela mesma regra da do zangré com os das braçávolas o perfume dela só aparece à noite porque é uma planta que é polinizada pelos polinizadores noturnos então ela vamos dizer assim na natureza uma planta branquinha não consegue concorrer por exemplo com uma planta tipo uma catleia cor-de-rosa ok então o que que ela faz ela espera à noite então quando a mata está escura obviamente ela se destaca no meio da escuridão e aí solta o perfuminho dela para que os polinizadores noturnos venham polinizá la ok mostrar mais de pertinho pra vocês as três hastes eu fico olhando pra ela que nem boba nem acredito que eu consegui essa floração já tava achando que não ia rolar nunca mas eu vou falar uma peculiaridade aqui do meu cultivo é o que que eu reparei obviamente essa planta por ela gostar de muita umidade ela fica muito mais tempo úmida pense numa planta lesmenta gente a gente já conversou já fiz vídeo para vocês sobre o controle de lesmas então o que acontece aqui eu sempre tive muita dificuldade com ataque de lesma nessa planta aqui sempre tem uma lesminha ou e caramujim sempre tem então assim uma das plantas que a gente mais olha por conta disso pode ver que aqui ó tá vendo ela foi comida e isso aqui não é quebrado ela foi mastigada aqui então assim justamente por causa do método de cultivo dela porque tem que ser num ambiente muito mais úmido ela nossa muita lesma muito caracol caracol é a gente não pode falar caramujim tem que falar caracol difícil é decorar né eu falo caramujim direto olha eu a cultivo nessa posição vocês podem reparar que a haste de pendurar dela ela tá num cachepô mas ela fica tá vendo a caidinha pra quê pra que no caso de um acúmulo de água nessa planta eu não tinha certeza se ela teria problema por exemplo com apodrecimento então no caso de acúmulo de água o que que acontece essa água escorre igual o jeito correto da gente cultivar falenópsis né caidinha pra frente pra que nunca fique água acumulada aqui no meio das axilas da planta ok eu nem tenho essa informação se ela teria problema com apodrecimento mas eu resolvi não arriscar como eu sabia que as hastes florais dela tinham essa característica de serem pendentes eu também achei melhor cultivar dessa forma coloquei no cachepô zinho plantem mais ou menos no meio do cachepô mas ela fica pendurada dessa forma então se você tem plantas com essa característica na sua casa pendura assim ao invés de você usar uma haste de quatro partes usa uma de três onde você deixa ela assim caidinha legal né vamos falar aqui de adubação no meu caso todo mundo sabe que eu uso adubação organo mineral no caso o rimitsu foi muito bem aqui na realidade questões de nutrientes na minha opinião nunca faltou o que eu acho que tava acontecendo era realmente uma adaptação dessa planta aqui no meio ambiente para que ela viesse a florescer mas você pode fazer adubação foliar nela pode você pode fazer usar adubação química de liberação lenta ou osmocote ou um basacote pode não tem problema nenhum eu só não utilizaria numa planta dessa de jeito nenhum um adubo só orgânico eu acho que ela é muito não sensível mas vamos deixar sendo é muito delicada para correr o risco de usar uma adubação orgânica pura aqui e esse adubo gerar um fungo e a planta virar morrer aqui pra vocês verem que ela é uma monopodial tá vendo e aqui na frente saiu uma mudinha então cuidados o que que eu recomendo vamos dizer assim no cultivo no cuidado com essa planta primeiro que ela seja cultivada num ambiente mais sombrio ok com muita umidade muita umidade relativa do ar você precisa proporcionar isso pra ela acho interessante que ela seja cultivada nessa posição pode ser nunca saber eu podia ter usado aquele cachepô barca certo que fica bem legal pra você deixar assim cair não tinha adaptei o plantio num cachepô quadrado normal simplesmente pendurei ele dessa forma pra que a planta pudesse ficar pendente que é o que a gente sabe que ela gosta tá então esse cultivo pendente eu acho legal que você faça semipendente né porque ela não está totalmente reta semipendente ela é uma planta epífita então se você quiser cultivar por exemplo numa casca de peroba você também pode fazer esse cultivo numa casca de peroba com certeza ela vai gostar muito só não pode de jeito nenhum deixar faltar umidade porque ela morre com muita facilidade ok então pra vocês meus amigos amantes de orquídeas exóticas eu não queria deixar de mostrar essa beleza da natureza essa criação divina que a herange em a herange biloba olha se vocês repararem ela tem uma leve colar a sua cor o coração color eu não sei se é rosado alaranjado na pontinha das pétalas e sépulas bem leve mas tem ela é totalmente alba no seu centro certo mas tem essa coloração zinha um dizer rosadinha na ponta das pétalas e sépulas fica pra vocês mais esse exemplo de uma orquídea exótica linda eu acho que o problema foi realmente adaptação aqui é o meu clima o meu cultivo ela precisava se adaptar pra conseguir chegar a floração vamos considerar que é um cultivo médio mas é uma floração linda um perfume muito gostoso uma planta incrível que não tem quem não se encante ao olhar pra essa floração aqui então pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo de ter conhecido essa planta tão linda e tão exótica que é a herange biloba deixa seu like, compartilha se inscreve no canal, aperta o sininho, manda pros amigos pra que todo mundo tenha também a mesma oportunidade que você tá tendo hoje de conhecer essa planta tão magnífica e de saber que é possível sim que a gente consiga cultivar na nossa casa, no nosso quintal, no nosso ambiente caseiro plantas lindas do mundo todo essa daqui é uma plantinha africana maravilhosa aqui que eu trouxe pra vocês hoje, tá bom? então um beijo, fiquem com Deus até o próximo vídeo, tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!